Deus salve o rei, capítulo 169, terça-feira, 24 de julho. Amália e Afonso se reconciliam. Lucrécia sente enjoo ao olhar para Rodolfo. Afonso pressiona Catarina. Brice faz uma revelação a Agnes e Selena. Amália incentiva Diana a lutar por Gregório. Otávio e seus aliados iniciam o plano de atacar Alfambres. Afonso e Romero descobrem que Catarina fugiu. Catarina faz um pedido a Brice. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não se esqueça de deixar um like e um comentário. Se você ainda não for inscrito do canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Até o próximo vídeo.